Oi pessoal, no vídeo de hoje a Viviane Araújo vai mostrar o Joaquim em um momento fofo brincando com seu papai Guilherme Militão. No vídeo vai ser possível ver a felicidade do bebê com seu papai. E depois também a Vivi vai mostrar o Joaquim super nervoso, cheio de fome, querendo logo sua papinha. Então é isso pessoal, espero que vocês gostem do vídeo. Se gostar de acompanhar essa família maravilhosa, se inscreva aqui no canal, deixe seu like e o seu comentário. Bora conferir o vídeo. Pra cá, pra cá cara, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Morde a perna do papai. Sabe, Vivi? Morde a perna? Tá morde a perna. Vem, vem, vem Joaquim Olha o dentinho dele Gente, que coisa mais linda Vem, vem Oh meu Deus, o mosquito pegou meu bebê É matoca? Matoca, cadê matoca? Mua Joaquim Ei, é pra cá É pra cá É pra cá Bota logo meu papá Cadê meu papá? Calma que tá esquentando Filho Calma Já tá vindo Tá? Joaquim Te grito Calma que tá bon Bun Aaaaa Aaaa Aaaaa Aaaa A Block Elder E ael Aaaaa Ael 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 A quel Aaaaa Eu amo tanto esse papá que mamãe faz para mim, eu amo meu papá, mamãe, obrigada mamãe, que gostoso, eu vou cá o meu papá, tá gostoso o vídeo com o papá, tá, eu amo meu papá Dá mais, dá mais, dá mais Dá mais Acabou filho, acabou papá, você papou tudo, você papou tudo, acabou Agora Quer mais? Acabou Acabou filho, acabou Acabou Fica olhando para o prato Acabou filho Ele acompanhando o prato Não, 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 não Não, não, não Não, não, não Não, não